O Pai, eterno, inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é tua glória para tudo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra a nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei, pronunciando o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo o meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henrique Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, o filho pelo demônio, perdiu e exige milagres. Maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do julgo dos falsos religiosos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Lembrai-vos, meus filhos, que eu vos adverti que ninguém vos engane. Falsos cristos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível fosse. Notai, meus filhos, que eu descreveria em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E eles vieram em meu nome antigo, Jesus, fizeram prodígio, chantagearam o dízimo, venderam falsos sacramentos, compraram cadeias de rádio e televisões, tudo usaram em meu nome antigo, Jesus. E meu Pai, justo por isso, me reenviou com um nome novo, para não confundir o nome que paguei com o meu saldo na cruz, I-N-R-I, para não confundir com eles que usam o meu nome antigo. E eu, além de vir com um nome novo, como está previsto em Apocalipse 3, versículo 12, vim em nome de meu Pai, meu Senhor e meu Deus. Se veres em mim, alguma coisa, o ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim. Ensina uma doza ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Bendito são os olhos que me veem, e veem quem sou. Bendito são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, que é em mim. Meus filhos, vós que me ouvis todos os sábados, espero que compreendam que eu sou obrigado a repetir sempre essa dissertação para os que estão chegando, para as pessoas que ainda não me ouviram, para que elas possam assimilar, inspiradas por Deus, compreender as minhas palavras. E não cometam a insanidade de pré-julgar. Porque eu disse há dois mil anos, e o que eu disse vale para sempre. Não julgueis para não serem julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós serem julgados. E com a medida com que tiveres medido, também vós serem medidos. Tenham todos a minha paz. Bom pessoal, enquanto vocês mandam as perguntas de hoje, eu vou repassar ao Henri duas perguntas da semana passada. Cavaleiro Branco, o que o Henri poderia dizer sobre o desdobramento espiritual, vantagens e desvantagens? Ele se refere ao desdobramento da alma, também conhecido como desdobramento da alma. Ou seja, quando alguém sai do corpo, de carne e osso, acordado, nem sempre dormindo, acordado, e vai para outra direção, e depois retorna. A vantagem é que não morreu ainda, que pode voltar. Agora, a desvantagem, meus filhos, é o perigo de que algum espírito, alguma alma penada, possa se opostar ao corpo. Eu recomendo que ninguém tente fazer isto. Que ninguém fique fazendo exercícios para fazer isto, para sair do corpo. Porque essas viagens assim, podem depois, é como você abandonar a sua casa, e não deixar ela bem guardada, e com certeza tem ladrões dentro. Então eu recomendo que tenham muito cuidado, antes de buscar isto, de buscar sair do corpo, principalmente evite de tomar essas porcarias, que muitos estão tomando aí para fazer viagem. Acaba sendo uma viagem na maionese, acaba se atolando na maionese, e depois quando volta, a casa está ocupada. Ou seja, a casa que eu me refiro, são os vossos corpos. Eu recomendo que não façam isto. Se perde a minha opinião, vantagem ou desvantagem, eu recomendo que não façam, porque é muito, muito, muito perigoso mesmo, deixar o corpo abandonado. Já basta aqueles coitados que têm ataques epiléticos, que são, sem querer, possuídos por algum espírito. E aqueles, e aqueles que sofrem do mal de Alzheimer, eis o perigo, um grande perigo, depois não és mais tu, depois o teu corpo não é mais teu. E aqueles que invocam espíritos, e vêm a alma penada, e se aposta no corpo, aí não és mais tu, aí tu não és mais tu, não és mais dono do teu corpo. Alguém se aposta dele, daí tu podes te transformar numa cabalgadura. Essa é a minha recomendação. Tenham todos a minha paz. TDSK. Henri, você conhece a igreja Deus é Amor, do Davi Miranda? Bem, meus filhos, eu conhecer a igreja, ou uma igreja, não conheço, porque não frequentei esses lugares. Mas sei pelo que vi dizer, sei pelo que ouvi, pessoas que vieram na minha presença, que eram escravos dessa igreja. Sei. Ele é mais um dos que chantageia o dízimo, que vende sacramentos, enfim, é mais um impostor que se autonomeu pastor, é claro que ele pode dizer o mesmo de mim. Só que a diferença é que eu sou gratuito, que eu não chantageia o dízimo de ninguém. Então, é isso. Mas eu não tenho muita coisa a declarar desse pobre coitado. Para mim, eu bem avisei, acabei de falar sobre isso. orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível, fossem eu advertir, anda a crucificação. Muitos vieram em meu nome antigo. Ele, apenas um porquinho menos gordo, tem uns mais gordos que ele, que fizeram coisas piores. E quando eu falo porquinho, oh, que escândalo que isso, chamando o homem de porco. Sim, a doisão também eu falei. Não atirem os porcos às vossas pérolas, não deis aos cães o que é santo. Sabe se referindo a esse integrante da zoologia. Tenham todos, a minha paz, que nem todos os porcos são quadrúpedes, tem porcos bípedes sim, que às vezes se multiplicam mais. Assim como tem antas bípedes, jumentos então nem se fala. Tem muitos. Tenham todos, a minha paz. Sim, Valdeiro, Inri, o que vossa santidade pensa sobre as divindades de outras religiões, inclusive as que foram descobertas antes do pai? Em primeiro lugar, quero deixar bem claro que a santidade é meu pai. E divindade de outras religiões, não posso opinar, porque meu pai disse que a verdade é uma só, é eterna, e é universal. Não posso duvidar, não posso questionar outras religiões, não posso. Não posso interferir, não posso falar de outras filosofias, primeiro porque eu não sou religião. Eu sou filósofo, que ensino uma filosofia de vida, uma filosofia de liberdade consciencial. Quando eu me chamar a Jesus, eu disse, eu sou o caminho. Ninguém vem ao meu pai, senão por mim. Por quê? Porque eu ensino a lei de Deus. Então, todas as religiões, depois, vão ter que chegar a mim, vão ter que passar por mim. e eu continuo como a doeminando, eu sou o mesmo, que continuo dizendo, tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, ora o teu Pai Celeste em segredo, em segredo ele vê o que se passa, e te abençoa. Eu disse para orar em Mateus capítulo 6, versículo 6, eu disse, Mateus capítulo 6, versículo 6, para orar no quarto, com a porta fechada, não mandei ninguém ir na igreja. Aliás, antes de dizer isso, eu disse assim, não faça como os escribas, os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga, ou nos cantos das praças. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste em segredo, em segredo, vê o que se passa. Inclusive, pode ver, eu só não falei das igrejas parisaicas, naquela época, porque não tinham. Elas vieram depois de mim. As igrejas pentecostais, dizem as cristãs, vieram depois de mim. Naqueles tempos, eu ainda disse assim também, muita gente até hoje está boiando, não compreende o significado de que eu falei, que eu disse assim, bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles, bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra, bem-aventurados os que choram, eles serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e cheia de justiça, eles serão saciados, bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia, bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles, bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem, e quando disserem falsamente contra vós, toda sorte do mal por minha causa, alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus, foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós, a vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus, eu ainda disse assim, repito de novo, não julgueis para não serem julgados, porque da mesma forma com que julgados, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, também vós sereis medidos, vamos lá, eu vou só explicar a primeira parte, que seria demorado explicar tudo, mas só a primeira, por que os bem-aventurados pobres de espírito, dá a impressão que só quem vai herdar o reino dos céus, são os pobres de espírito, por que tenho eu a obrigação de explicar, que nesses dois milagros ninguém entende, já vou responder a pergunta, ninguém respondeu, por que será que não é só os pobres de espírito, que vão herdar o reino dos mundos, que eu quis dizer, que aqueles que são considerados, naquele tempo tinha os doutores das sinagogas, que eram os ricos de espírito, os escribas, os pobres de espírito, são aquelas pessoas que não engoliram muitos alfarábios, muitos livros cebosos, que têm espaço no interior deles, para receber a luz, por exemplo, Nicodemos, ele engoliu muitos alfarábios, e por isso que eu disse, que ele tinha que renascer, para compreender o reino de Deus, a cabeça dele já estava repleta, de alfarábios, e daí ele não entendia, quem não sabe o que é alfarábio, porventura, é livros cebosos, é livros cheios de mentira, de fantasia, isso que chama de alfarábio, Então, daí, aqueles, que não engoliram tantos alfarábios, têm um espaço no cérebro, no coração, no espírito, para receber a luz, por isso que eu disse, bem-vindos, os pobres de espírito, porque eles, eram qualificados socialmente, naqueles tempos, de pobres de espírito, aqueles que não engoliram muito livro, agora, a mesma coisa, nos tempos atuais, aqueles que se consideram, doutores da igreja, fiz tantos cursos, em tantas igrejas, aqueles que frequentam os cursos diretos, esses cursos de religião, esses não podem ver o reino de Deus, não podem receber o reino de Deus, porque eles vão lá, se cada vez colocam um novo cabrinho, neles, cada vez saem lá, mais acolhados do cabrinho, e não podem, ver a luz, não podem ver até quem sou eu, porque eles, bem-aventurados, os corações puros, eles verão Deus, quem tem o coração puro, pode ver o Senhor, meu Pai, se manifestando, pode, bom, isso é uma coisa, que outro dia, eu vou voltar a falar, como agora tem as perguntas, vamos lá, pela pergunta, Ayrold, Irre, no programa do Ratinho, de 1998, e em outros vídeos antigos, o Senhor se mostra mais autoritário, que hoje, o que mudou na sua realidade, na realidade do mundo, nesses 14 anos? Digamos que naqueles tempos, eu era obrigado a chicotear, com palavras mais duras, eu sou o mesmo, o mesmo que chicoteia os vendilhões, no tempo de Jerusalém, mas naqueles tempos, eu tinha que chicotear, com palavras mais duras, porque o número de, dopeira, o número de imbecil, que cruzava o meu caminho, era muito maior, então era mais difícil, eu estava diante do irreverente, do mentiroso, do hipócrita, e sou obrigado, sim, exercer a autoridade, própria do leão de Judá, meu pai mandou dizer, repito de novo, que o mistério da Bíblia, que tem um lugar, que diz que eu sou o cordeiro de Deus, e outro lugar, que eu sou o leão de Judá, e não existe contradição em mim, quando eu sou o cordeiro de Deus, estou lhes ensinando, falando as coisas do meu pai, agora, quando aparece, um jumento, vestido de gente, querendo me insultar, aí eu sou obrigado, a deixar o espaço, que me concerne, de cordeiro, para o leão de Judá se manifestar, aí é onde é que ocorre o fenômeno, da cólera, da tanta cólera do meu pai, são duas pessoas, uma só, igual que está no centro aqui, o leão, e o cordeiro, e aqui está escrito, dá para ver se vocês podem ver lá, de perto, o que está escrito, a referência bíblica, dá para ver? E agora, a referência bíblica do leão, que eles podem achar na Bíblia, esse é o mistério, que o senhor mandou fazer, para que todo mundo veja, que o leão e o cordeiro, num só, e vem a calhar, coincidentemente, que um artista, vai instalar, ali nas colunas da Sost, uma obra de arte, concernente, a esse grande mistério, então, não é que houve, da minha parte, mudança, e sim, mudança na parte, das pessoas, que me interceptam, das perguntas, que me fazem, agora, que fazem perguntas, querendo saber, e antigamente, como no caso, do programa do Ratinho, você falou, era só insulto, se eu estou me lembrando bem, esse programa, que eles se referem, foi na Rede Record, onde, só para ter uma ideia, meu filho, quando cheguei lá, eu fui recepcionado, por uns 50 impostores, desses que se diz pastor, tinha uns 50, lá esperando por mim, eu até fiquei, mais tempo, dentro da van, esperando, que o nervosismo, o desespero deles, se acalmasse, e que alguém, os recolhesse, para eu poder passar, por um corredor deles, onde eu ia, lá no final, esperar para falar, lá no camarim, foi um momento, mais tenso, que eu já tive, numa televisão, aqui, aqui no sul do Brasil, aliás, é como é, é sudeste, porque lá em, em Salvador, teve Itapuã, também, lá foi terrível, depois que eu falei, tinha uma legião, de impostores, que se dizem pastor, esperando, para olhar para mim, tudo muito vermelho, eles estavam, diante das coisas, que eu falei, e um deles, o presidente da associação, dos pastores, de lá, disse assim, juízo, hein, quando eu passei por eles, o que ele quer dizer, começou uma ameaça, então, quer dizer, por isso, naqueles tempos, eu era obrigado, de ser muito duro, chicotear com palavras duras, entende, agora, eu não mudei, quando estou diante de alguém, que não sabe se comportar, eu sou obrigado, sim, a exercer, a natural, autoridade, que é própria, do leão de julgar, mas, só que, ultimamente, só que eu tenho feito, meus filhos, ainda respondendo a pergunta dele, sempre que posso, eu ironizo, sempre que posso, participo de programa de humor, quando alguém vem com uma piadinha, de mau gosto, e eu retribuo, dizendo, que olha só, esse meu filhinho querido, está querendo atribuir-me, a virtude dele, pronto, ele fica sem graça, e também, quando me vaiaram, as outras, antes que me vaiaram, ficaram com vergonha, não lembro, em que universidade que foi, que eu fui, que eles começaram a me vaiar, eu digo, olha, meus filhos, vocês são muito incompetentes, eu já ouvi vaias mais contundentes, e nem sabem vaiar, ficando tudo com vergonha, pararam de vaiar, entende, quer dizer, de repente, ironizar, às vezes, é bom, tinha um discípulo, que sempre insistia comigo, que pena que ele já se foi, o tempo passou, ele dizia, tanto que ele queria tanto, ele era um cientista, ele estudou, formado na Sorbonne de Paris, ele dizia, ah, eu queria que tu ironizasse, mas eu não podia, não podia, eu era obrigado a exercer a autoridade própria do leão de Judá, até porque, naquele tempo, eu ainda era apátrida, que eu só fui, só me restituíram minha nacionalidade no ano 2000, que eu tinha que exercer mais autoridade, justamente, para que ninguém viesse, encontrar, nenhuma fragilidade no filho do homem, e olhem meus filhos, há dois mil anos, a única vez que eu calei, a única vez que eu não respondi, que eu não exerci autoridade, proferiram uma sentença de crucificação para mim, prestei atenção na Bíblia, prestei atenção para aqueles que creem Cristo folclórico, um Cristo sempre mansinho, que eu disse, geração de víboras, quanto tempo terei que ficar entre vós? não atirais aos pólveres das vossas pernas, e não deis aos caleis, o que é santo, falei, então eu era, exercia a autoridade, só que na hora que eu calei, que eu fiquei quieto, que meu pai me calou, a única coisa que eu disse, nenhum poder teria, se não te fosse dado alto, quando Pilatos disse, não vês, falas, defenda-te, não vês que tenho, poder de crucificar-te, e libertar-te, foi a única vez que eu calei, ele, olha, foi tão sem vergonha o Pilatos, que mesmo dizendo, que via que eu não tinha nenhuma culpa, mandou-me açoitar, com isso ele ficou com a pecha de juiz, injusto, que até hoje, a humanidade tem ele como juiz, covarde, injusto, covarde porque levou as mãos, e injusto porque ele cometeu essa injustiça, de dizer que eu não devia nada, e ainda assim, mandou-me açoitar, para acalmar os meus inimigos, tenho todas as minhas palavras, Carlos Fiorelli, Salve Henrique Cristo, na entrevista do jornal de Batatais, você mencionou que a questão da sexualidade, no caso, a homossexualidade, é algo que diz respeito ao fórum íntimo de cada um, tenho amigos homossexuais, e são condenados pelos superiores de suas igrejas, qual a razão deles condenarem tantos homossexuais? Muito obrigado, Henrique. é tão simples, se quiserem se escapar da condenação dos, entre aspas, superiores das igrejas, é simplesmente não reconhecer eles como superiores, pronto, a hora que não reconhecer mais como superiores, já não estarão mais condenados, leiam a circular intitulada, a parábola do veículo particular, particular. Teve algum problema técnico aqui por aqui, meus filhos? Não, 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 não. Então, leiam a parábola, lá na internet, nirgrito.org.br, a parábola, veículo particular, não é essa parábola que fala sobre isso? Então, porque, afinal de contas, na atual conjuntura, falar contra os homossexuais, às vezes, é até uma desinformação, porque está provado cientificamente que nas últimas décadas tem muitas adolescentes que estão se tornando homossexuais por motivos biológicos. Mas eu falo que os donos de igreja são contra porque eles querem reserva de mercado. Ah, bom, também por isso que eles querem reserva de mercado, também. Mas eu queria dizer o seguinte, é sim, é verdade também, que o problema, mas eu estava falando de um assunto científico agora, que tem, conforme o livro do Dr. Vignoli, inclusive, um livro científico onde ele explica que nas últimas décadas os frangos, os frangos são todos com hormônio, hormônio feminino. Então, a criança come frango, o adolescente, depois, mais tarde, ele vai desmojar porque ele tem o hormônio feminino no corpo dele. então, tem um problema biológico, então, é uma desinformação ficar perseguindo ou falando contra eles. Claro que a minha opinião pessoal, eu que sou assexuado, que não pratico sexo desde 1979, ensino meus filhos a não praticar, os que vivem comigo, só que, não é uma questão, é uma questão de vitória, só que a minha opinião pessoal é que ninguém deve praticar sexo em público. essa é a minha opção pessoal, que eu acho ridículo seja heterossexual, seja homossexual, ficar se manifestando em público. Eu considero isso uma indecência, uma coisa ridícula, porque as pessoas que se amam realmente, elas não precisam fazer demonstrações públicas. Os animais fazem demonstração pública, cachorro, gato, galinha, porque eles não se veem que são em público, que são no território deles, quem coloca eles naquele local são os humanos, então é óbvio que se manifestam aos olhos dos humanos em público. Deu para entender? Agora eu considero fundamental que o ser humano seja mais recatado, que ele manifeste, já que meu pai mesmo disse que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos territórios da carne, que ele se manifeste na sua vida privada, não tem nada que ficar fazendo propaganda da opção sexual, isso eu sou contra, que alguém saia por aí fazendo propaganda seja heterossexual, seja homossexual, ninguém tem que fazer proselitismo de opção sexual, isso eu sou radicalmente contra, cada um deve cuidar da sua vida sexual conforme está lá na parábola do veículo particular, tem em todos a minha parte. Magrelito, Inri, por que o porco é considerado um animal imundo? Quem? Magrelito. Mas quem é considerado? Porco. O porco? Ora, porque ele é imundo simplesmente, olha como é que vivem os porcos, olha como é que eles vivem, então, é a natureza deles, eles comem porcaria, lavagem, até o nome dele ajuda o perfil dele. Como esses, também. sabe, não é só ele não, tem alguns outros animais tão imundos quanto ele, mas se referiu ao porco, então, é o porco que ele falou, além de que é perigoso comer carne de porco e meus filhos, não é só por preceitos judaicos, não, eu conheci uma mulher em Joinville, Santa Catarina, que ela comeu carne de porco, e um bicho entrou no cérebro dela que não havia medicina que curasse e eu venci quase que testemunhei ela a exaurir por conta desse bicho, ela ia postar e voltava e voltava até que foi e não voltou, quer dizer, eu aconselharia não comer carne de porco, inclusive tem vizinhos aqui que tem criação de porco que é lamentável, mas eu recomendaria não comer carne de porco, pode ver na internet tem estudo científico que mostra como é perigoso comer carne de porco, ah, mas eu não posso me escapar do meu lombinho, da minha bisteca, então vai comendo, até a hora do arrependimento quando é tarde demais, é melhor não comer, deixa o porquinho viver, pronto, tenho toda a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltando, pessoal, a próxima pergunta é de Tatiane e Marcelo, gostaria de saber se o senhor tem algum tipo de preconceito com as religiões afrodescendentes do Brasil? Obrigado, Marcelo Itati, Rio Grande do Sul. Não, não tem nenhum preconceito, ao contrário, porque até conheço a origem histórica delas, né, sei que elas, para o momento que viviam o Brasil, elas vieram assim servir de um lenitivo para o povo afrodescendente. Elas serviram, do ponto de vista filosófico, de um conforto para eles, que eram discriminados, que eram impedidos de, digamos assim, participar da religião oficial. eu conheço a história, inclusive, para a informação deles aí, que me fizeram essa pergunta, de um cidadão que foi levar a corentano numa missa, e segundo consta, conta a antropóloga, como é o nome daquela antropóloga? Carmen Sinira Macedo. Carmen Sinira Macedo, em seu livro, Imagens do Universo. Do Eterno. Imagens do Eterno, ela conta que a corentano na missa tinha que dizer que agradecer a Deus por estar ali a corentano, porque senão não teria encontrado Deus, aquele que estava lá pregando na cruz, o Deus dos, brancos, né? Então, dentro de uma situação como esta, que parece que o padre chamava-se Antônio, uma coisa assim. Antônio Vieira. Antônio Vieira, isso mesmo. Então, quer dizer, dentro de um quadro deste, as religiões afrodescendentes eram um lenitivo para esse povo que estava tão massacrado, sofrendo tão na mão dos algóses, né? Então, considera... Agora, a religião é uma questão de fórum íntimo, quero deixar também respondendo para ela, que como não sou religioso, né? Então, a minha condição, eu sou filósofo que ensino a liberdade consciencial. E religião é uma questão de fórum íntimo, se ela se sente bem na religião dela, não deve ouvir nenhuma outra religião, deve ficar lá onde ela está, se sente bem. Entende? É uma questão de fórum íntimo, entende? Essa é a minha opinião, que a religião, como eu disse, se não for um equívoco, é um embuste. Porque a palavra religião vem de religare, do latim. E ligar quem com quem se Deus é onipresente, se ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Se vós não podeis nem fugir dele na hora de cometer um delito, ele está ali junto, assistindo, vendo vocês fazer mau uso do livre-arbítrio. Então, a religião, quando não é um equívoco, é um embuste. Tem em todos a minha paz. Com o psorquinato, mestre, as civilizações antigas eram conhecedoras do pai, digamos que de uma forma diferente? É, de uma forma diferente, como ele se refere, mas a consciência, primeiro, que a verdade é universal. O conhecimento é universal. Quando alguém aprende uma coisa lá na China, lá na Índia, alguma coisa que é a verdade, que corresponde à verdade, aquilo que corresponde à verdade é a presença de Deus. Não importa qual a religião. E todas as religiões têm alguma coisa, têm alguma filosofia, alguma frase, alguma coisa que é verdadeira. Então, não tem, não dá pra... por isso que eu disse, eu não sou religioso, sou filósofo, ensino uma filosofia de vida baseada na liberdade consciencial. E como a do Iblano continua dizendo, tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu Pai Celeste em segredo, em segredo, vê o que se passa e te abençoa. Então, Mateus 6, versículo 6, digo isso para todos os evangelhos que porventura estejam também me escutando, que é para deixar de ser evangelho e orar no quarto com a porta fechada. Não ir acolchar a cabeça nenhuma na igreja. Então, meus filhos, quanto às religiões de outras origens, não importa qual seja a origem. Se eles conhecessem, se eles tivessem consciência da unipresença de Deus, estariam muito bem. Não importa a religião. Existem religiões antiguíssimas, budista, hinduista, que tinham, sim, conhecimentos que lhes foram concedidos por inspiração divina. Agora, misturavam também idolatria e outras coisas mais. Mas as coisas de Deus são de Deus e as coisas da idolatria são do príncipe da idolatria. Tenham todos a minha paz. Magrédito, Inri, as leis do Antigo Testamento voltarão a vigorar na nova sociedade que surgirá após a hecatombe nuclear? As leis do Antigo Testamento continuam sempre atuais. Elas não voltarão a vigorar porque elas estão em vigor. Só que nem todo mundo percebe, né? As leis estão em vigor. A lei do talião, dente por dente, olho por olho, uma vida por uma vida, estão em vigor todos os dias. Todos os dias, só que ninguém está percebendo. Todos os dias, uma vida é paga uma vida. Todos os dias, um dente é pago por um dente. Só que na cegueira em que a vida na Terra vive, que os seres humanos vivem, não percebem. Querem ver um exemplo? Como é que uma vida é paga com uma vida? Querem ver? Essas mortes violentas. Toda e qualquer morte violenta é para pagar uma dívida karmática que a lei do talião atualmente, modernamente, se chama lei do karma. Então, uma pessoa que ela está na sua tranquilidade, caminhando na calçada, um carro pega ela ali e ela vai. Pô, se alguém dá mas um homem tão bom, uma pessoa tão boa, Deus não viu. Como é que Deus permitiu que acontecesse isso? Ele estava pagando uma vida que ele devia porque uma pessoa que comete delitos na outra vida mata pessoas e não paga todas as dívidas ela tem que pagar aqui porque aqui se faz e se paga. Isso é uma mensagem com a idade popular muito certa. Pessoa desencarna. Exemplo, uma pessoa mata dez pessoas. Um bandido mata eu só falo dez, nem vou falar muito, só dez. Ele leva um tiro da polícia ou sei lá com um tiro só ele mora. Quem vai pagar aquelas nove vidas que ele ficou devendo? Se a lei do talhão como eu disse está em vigor sim, aí ele volta aqui e reencarna. Porque tem muita gente que volta da reencarnação e não quer assumir as dívidas. Essas pessoas são, as pessoas que são contra a reencarnação é porque elas ou são ignorantes ou porque elas não querem assumir as dívidas anteriores. Daí a pessoa vem aqui levando uma vida normal, até bem intencionada e chegou a hora dela pagar uma vida que ela devia. A lei do talhão está sempre em vigor. Há dois mil anos eu falei, não vim para abolir a lei e sim para cumpri-la. Então a lei continua em vigor, não vai ser ressuscitada como me perguntou. Sim, ela está em vigor, só que quem ignora o mecanismo da lei não percebe que ela está em vigor. Mas está em vigor, sim, eu estou aqui para explicar isso. Tenho toda a minha paz, meus filhos. Edgar, Inri, parabéns e obrigado por abrir os olhos do povo brasileiro para a verdade. O Rio de Janeiro tem um bom futuro na nova era pós-hecatombe? O que sobrar do Rio de Janeiro, logicamente, o que sobrar do Brasil, o que sobrar do mundo, depois da hecatombe, depois de passar pelo processo de purgação, os herdeiros, os eleitos, proficiarão, programarão um futuro promissor. Mas primeiro é necessário que passe o processo da renovação na faz da Terra, que infelizmente é uma realidade e que hoje em dia quando eu falo já não debaixa mais. antigamente quando eu falava sobre isso aí, debochavam, riam, xingavam, me odiavam, até me expulsaram algumas vezes. Hoje em dia não, salta aos olhos. Minhas excusas. Salta aos olhos. Todo mundo vê pela televisão dia a dia, não precisa nem dizer mais que eu sou Cristo. Na televisão, tu liga a televisão, vê lá. Tudo que eu falei no início do meu programa aqui, está na televisão. guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestade, terremotos, inundações, pestilências, fomes. O princípio das dores que eu enunciei dois mil anos, pronunciando o meu retorno. Sandro, o que o senhor acha da transmutação? Existe? Depende do que ele se refere em transmutação. Por exemplo, no meu caso, quando eu estava jejando em Santiago do Chile, Deus me deu poder sobre a carne através da transmutação. O sexo transmutou e viajou via coluna vertebral para o cérebro e eu passei a experimentar uma simbiose, um êxtase com o senhor que nunca havia experimentado antes. E ele pergunta se ele e ele também já aprendeu isso. Ah, é isso que ele quer saber? Acho que é, foi quando ele perguntou uma sequência. Bom, através da oração, que é um exemplo, vou ensinar um exemplo aí para quem quiser ouvir. Alguém quer aprender? Então vai. Quando tiveres uma inquietude sexual, meu filho, ou minha filha, tu vai lá no teu quarto, fecha a porta para ninguém te interromper, ajoelha-te dentro do senhor, não é para rir, não é sério isso aí. Te ajoelha dentro do senhor? Não, porque eu estou vendo alguém rindo lá. Então, tu te ajoelha dentro do senhor e ajoelhado invoca-o. Se na primeira vez que tu orar ao novo pai nosso, que eu já te ensinei, que está aqui na neta disposição, não der resultado, ora, segunda vez, te garante lá pela terceira vez, teu sexo se adormecerá, se sossegará e o cérebro receberá as energias que tu ia expelir para fora. Entendeu? faça essa experiência no teu quarto. Ora, é o teu pai celeste, não tem a ver, eu não acho que é pecado, não, digamos que tu dever, já que ele fez a perna, vou ser bem claro, ensinei isso, até um psicólogo a ver isso. Se tu tiver com vontade de aprender, tu vai lá, ajoelha-te diante do teu senhor, porque Deus não olha para esses detalhes, não, teu sexo está vivo, ele não quer saber, não entra nesse detalhe. Se tem colibri empinado, ele quer saber se tu invocas ele com sinceridade, com certeza, com convicção, e aí tu vai ver que tu vai estabelecer uma simbiose com ele, vai ser o mais lindo dia da tua vida, que daí tu vai perceber que pode sim conhecer o que é transmutação sem ter que ficar fazendo coisas que depois causam a tua tristeza no final. É, porque os jovens ficam lá fazendo coisas que depois ficam tristes, assim tu não vai ficar triste, vai ficar feliz, contente. Agora eu sei que para chegar a esse ponto, tu tem que passar pela barreira do orgulho, a barreira da estupidez, da imbecilidade, e tem que subir a escada mística do saber, da consciência do Altíssimo, a consciência de que ele é onipresente em ti, aí tu consegues. Mas agora não venha ficar chorando, reclamando, se na segunda vez não consegue, ou se depois não consegue mais, nesse intervalo vai receber a visita, muitas vezes, de espíritos das trevas, te convencendo que são absurdos, que são loucuras, etc. Aí o problema é teu, meu filho, eu estou te ensinando, me fizer essa pergunta, eu te respondi. Tem em todas a minha paz. Ayrundi, Irri, qual a sua opinião sobre a crise na Europa? É uma tragédia, tragédia anunciada. faz mais de 100 anos que já está previsto isso. Mais de 100 anos. Existem literaturas que já previram isso há mais de 100 anos. E agora, se cumprem. Tem a ver, porque eu que vivi na Europa, posso dizer que às vezes uma crise dessa, que infelizmente está acontecendo, mas que tem que acontecer, para cortar o teu pé, né? Poxa, Europa. qualquer coisa, Europa, que decidiu o destino de todo mundo, da Europa que vinha das regiões, da Europa isso, da Europa aquilo, e a Europa, eu posso lhe dizer que eu amo a minha querida França. Eu amo, eu lamento ver isso que está acontecendo lá, mas é a realidade, entende? É a realidade, e os meus filhos que lá vivem não serão afetados. Os meus filhos que lá vivem estarão protegidos por uma blindagem magnética, entende? E, orçante, a pergunta que não quer calar diante dessa crise é que eles peçam cada país deles, a padroeira do país deles, para protegê-los, entende? E, pergunta para ela por que ela não vem na mãozinha, né? Agora, se eles estiverem só com o Senhor, se eles invocarem o Senhor, o Supremo Criador, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipotente, onisciente, onipresente, este os protegerá. E a crise não baterá na porta daqueles que estiverem em conexão com o Altíssimo. É, porque não vai pensar que está todo mundo passando fome na Europa, não, tem muita gente passando bem lá, muita gente festejando. É, meus filhos, pense nisso, medite. Video show, o mestre está cada vez mais novo, eu também vou comer alho para ver se fico com a pele do mestre. É, meu filhinho, de repente, em vez de tu pensar em comer alho para ficar com a pele minha, o negócio é comer menos. comer vegetal, naturalmente, cru, de preferência, o que puder comer cru, umas saladinhas cruas. A juventude, eu não gosto de comer verdura, não gosto de talar. Come uma saladinha crua, come o alho, sim, mas não precisa comer mais alho, e sim, a quantidade certa para o teu corpo funcionar bem. e muitas graças pela gentileza, né, mas estou curtido, sabe, se eu fosse um galo, eu seria aquele que não cozinha na primeira fervura, meu filho. Eu sou curtido, é, eu não escondo minha idade, não, estou esperando que meu cabelo fique mais branco, é, meu filho, eu considero muito relevante que o tempo passa, que tem que se cumprir o que estava previsto em Apocalipse 1, versículo 14, que eu estaria com o cabelo branco. É, de qualquer maneira, meu sincero sentimento de amor pelas palavras de menino, desse menino aí. Agora uma pergunta do Video Show. Mestre, o que o senhor acha desses programas como o BBB? Ai, meu filho, faz essa pergunta logo para mim, meu filho. logo para mim, tu me pega numa dessas, fazer essa pergunta para mim? A minha apresentadora aqui já vai ficar muito zangada comigo no meu responder. Ué, seja sincero, senhor. Ai, meu filhinho, fazer essa pergunta para mim isso é um, um crime. Veja bem, meu filho. Aliás, eu vou premiar esse jovem aí com uma recomendação na net. Como é o nome daquele link que tem que fala sobre o Brasil, como é que é a fala? Idiotizador? É. O Brasil, eu vou te mandar um link para ti, para todos aqueles que quiserem ver, como se faria para idiotizar um povo. Brasil, país idiotizador. Está lá no YouTube? Onde é que está? No YouTube. No YouTube, meu filho. eu queria prometer a ele um link para ele poder, ele, ele e os meus filhos que me ouvem, como se faria qualquer semelhança é uma coincidência, diz o autor da mensagem, mas é muito profundo que está lá escrito a mensagem inteira, que pena. Enquanto que eu estou falando que alguém me loucaria e eu guardei para ele. O problema é que nós estamos usando um livro que eu só causou por tempo. Se eu sair aqui do chat eu perco as perguntas. mas só minimiza. É só minimiza-lhe as coisas, aqui eu não posso... Dá um jeito aí. Eu preciso... eu preciso... essa pergunta merece uma resposta completa. Assim eu vou bater no meu filhinho, vou dar um soco bem dado, mas não com a minha mão. Eu vou usar a mão de outro para bater, assim não vai me ferir, não vão ficar zangados comigo. Os que apreciam essa orgia lá. Então uma outra pessoa... Não está perigando uma pessoa. Não dá? Não. Mas depois, quem quiser pede. Se você tiver lá no YouTube país de idioticidade... Como? Como idiotizar um país? Idiotocracia. Idiotocracia, bota lá. Ou então, idiotocracia, até minha boca tem dificuldade de falar uma coisa dessa, viu? Ou, como idiotizar um povo? Mas o senhor não vai falar o que o senhor pensa do BBB? Está ali a resposta, né, filhinha? O senhor fala assim, só o que lembra. É? Dependendo do que gosta, dependendo dos outros. Olha, eu vou falar umas coisas... Como se fosse uma novela. o BBB é o BBB. BBB é... Big. Brown de Brasil. Espera aí. Big, grande. 3 pontinhos que saem do indestino. Do Brasil. Pronto. O BBB é o BBB. E de culpa? É... Big, né? Pronto. Olha, a culpa é delas, eu não queria falar. Mas insistiram aqui, e a data quase se desmanchou. Pediram. Porque quem assistir esse vídeo que eu recomendei, vai ver que eu tenho razão. porque, afinal de contas, o povo está precisando ficar acordado, consciente da realidade social do Brasil. E não sendo dopado. Imagina, eu queria... Eu devolvo a pergunta. Como judeu, eu devolvo a pergunta. O que que este programa ensina? Qual é o... o ensinamento filosófico, cultural? Qual é a... a pedagogia desse programa? Se não só trapacear, estuprar, é... é... dar golpe baixo. Mas a novela também. Embriagar-se. Bom, mas quem disse que eu gosto de novela? Aí, a defensor do Big, é... grande, né? Não é isso, mas é como se fosse uma novela. Pois é, então tá. Pode defender, vou dar. Vai ficando aí bem estigmatizado, hein, menina? É pra ver que aqui é democracia. aqui, todo mundo... Não tem de nada, né? Todo mundo vê o que quer na televisão, né? Ou na neta, onde for. Só que cada um tem o direito de ter a sua opinião. E eu, eles eram o meu direito de ter a minha. Vocês me fustigaram a falar sobre isso. Todo ano, respondendo, todo ano que eu chego ao final do ano, eu digo, meu Deus, começa tudo de novo. Agora vem de novo o Big, B, de conteúdo intestinal, Brasil. Por que eu não falo? Daí eu fico pensando... Eu perguntei se o senhor não fala palavrão, porque tem um pouco tempo que o senhor não tinha falado no começo, tá um pouco... Hein? Eu não sei o que é que o senhor tem de novo. Eu também não sei, porque eu não sei, não entendi. Entendi. Vai falar direto. É. Ó, Big em português quer dizer grande, né? Tá. Então, é uma pessoa grande que sai do elefante. Uma daquela grandona que sai do elefante. Uma grandona que sai do intestino do elefante. Pronto. Mas fala. Não, não. Hein? É de obrigar o senhor a falar. Essa é. Deixa eu te falar. começa com o boss e termina com o quê? Ah, é boss, né? Termina com? É T. 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 Pronto. É, muito. Mas acontece que vocês precisam ver que, para ver que não estou sozinho, tem pessoas que estão pensando, raciocinando nesse país. Tem pessoas que estão raciocinando. Vocês não têm ideia? São cinco milhões? Cinco milhões? Se não me faz memória, os sete milhões que eles arrecadam só em telefonema e não sai de paredão. Cara, paredão. E os boboca lá telefonando. Cara, paredão. E daí vem o final. Eu vi ainda hoje, onde é que eu vi mesmo isso? Foi na net. Um levantamento foi feito só em cada paredão. Eles arrecadam, a companhia telefônica, uma comunhada com a emissora, cinco milhões, no mínimo, só em telefonemas. Você não viu isso na net? Eu vi. Você tem um telefone. Então. E fora aí, vem mais e mais e mais outras coisas, mais outras sem-vergonhas. Inclusive, o povo brasileiro está pensando que aquilo que aconteceu ali, o fim da ficada, aquilo ali, tudo é de encenação, meus filhos. Tudo combinado. Tudo contratado antes de entrar no ar. Antes de ir para o ar, aqueles dias que ficam lá confinados como gado em espera de engorda, é o tempo que eles ficam recebendo instruções e ficam treinando como vão fazer as coisas que depois o povo brasileiro pensa que é tudo natural. Tudo calculadinho. ordem de cal, ordem de lá, é assim. Como ela disse, é uma novela, só que é uma novela, não me engana o povo, porque as outras novelas, todo mundo sabe que é novela. E como é que fica aqueles que pagaram para concorrer, para poder ter, porque não cobram uma taxazinha para se inscrever lá? Cobram sim. Não sei como é que está agora. Não sei se estão cobrando, mas cobraram. Algum dia vocês já viram um garí lá no Big Bosta, já viram? Já viram alguma vez um porteiro, uma pessoa simples do povo, um catador de lixo, eles também participam, também queriam ir lá. Não, são tudo cartas marcadas, meus filhos, cartas marcadas. Podem ter certeza, tudo cartas marcadas. mas daram a ver. Ah, e outra coisa, eu vi na Neto recentemente que a Holanda está estupefata, a Holanda, querendo ver essa coisa, e ver que faz mais de 10 anos que nenhum país do mundo usa essa coisa que está obsoleta, essa dramaturgia, e que o Brasil continua à mercê disso aí. Porque a Globo está à beira da falência, daí eles têm que arrecadar de algum jeito. Claro, tem que arrecadar de algum jeito, através da companhia telefônica, através do BIDI, né? Que esperança, coisa assim. Criança, esperança, etc. Vamos lá. Pergunta agora de pedra no sapato. Mestre, o que o senhor acha do Mahmoud Ahmadinejá? Pedra no sapato, é? Pedra mesmo, né, meus filhos? Não posso opinar sobre ele, porque ele é um país, ele vive num país, ele presidia um país que tem uma teocracia que eu não posso opinar, entende? Está numa fase já, o tempo está passando, né, e as coisas estão acontecendo, está fazendo parte daquele que está previsto, que eu falei de dois mil anos, quando eles falam de guerra, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, ele está enquadrado nesse contexto, que eu não posso dizer que ele é um cavaleiro do apocalipse, não posso dizer que ele é um peão do apocalipse, não posso dizer, não, eu tenho que deixar, infelizmente, eu não posso externar uma opinião sobre isso agora, porque é tudo tão claro, tão óbvio, tão ululante, que qualquer coisa que eu acrescentar aqui, vão dizer que eu sou o profeta do óbvio, e eu não quero ser qualificado de profeta do óbvio. todos estão vendo o que está acontecendo, e qualquer coisa que eu falar, vão dizer até que eu estou prevalecendo do momento para profetizar uma coisa que é óbvia, tem todas a minha paz. Joel. Queria saber, senhor Henrique, qual seria o objetivo do senhor Deus no final de tudo isso, que é a terra e a vida humana? A terra é a nossa mãe, né, minha mãe, vossa mãe, nosso corpo é composto de terra, feito de terra e água, né, e o propósito de Deus é atualmente a renovação na face da terra. O propósito de Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, é que a terra passe por uma renovação para que os que herdarem a terra, os que ficarem aqui, depois de ver todos esses horrores que eles verão, respeite um pouco mais a mãe terra, trate a mãe terra com amor, no próximo programa eu vou falar sobre isso, trate a mãe terra com amor, extraia da mãe terra o alimento cotidiano, mas com amor e não apenas pela ganância de ganhar mais e mais e mais e transgênico e invenções de coisas, agora não tem volta, fizeram uma viagem sem volta, entendo? Porque tem um bilhão, no meio um bilhão de famintos na terra, então tem que fazer comida industrializada, tem que comer rato, tem que comer um monte de bicho que antigamente ninguém comia, entende? Tem países que comem, cachorro, rato, gato, enfim, entende? Então, a situação está cada vez mais impunilada, então, e o propósito de Deus é a justiça, o propósito do Senhor, o Criador Supremo é que se faça justiça na terra, mas para que haja justiça na terra é necessária a renovação na terra, é meus filhos, a renovação. Vou pedir ao Pai a bênção e ainda agradeço ao Pai a natureza, a Mãe Terra, a Mãe Natureza, porque deu para a gente ir até o fim no programa, sem depender da internet, rádio, porque está sendo uma porcaria, né? então, a gente vai, vamos ver o que vai sobrar, hein? Graças a Deus, eu vou pedir ao Pai a bênção, quero dizer a todos os integrandos da confraria dos beneméritos, que já no início, quando eu pedi a bênção, pensei neles também, principalmente, e que agora também, que estejam presentes, fiquem atentos, aqueles que precisam, mais do que nunca, da bênção, estejam atentos, que eu vou pedir ao Pai a bênção. e para que peça também, para os que estão fora do Brasil, vou pedir ao Pai primeiro a bênção, em francês, depois em espanhol, dentro daqueles mesmos limites, meus filhos, em inglês, uma bênção curtinha, porque foi só o que eu consegui reservar, e por último a bênção importante, é porque, diga-se de passagem, o Senhor não quis que eu aprendesse inglês, então, aprendi o que eu consegui só fazer, e ainda digo antes para não, eu me desculpe, não falo inglês, então, é assim, né, porque, né, ó Pai, eterno e inefável, Dieu infalível, criaturo do universo, de culminância do teu royaume, do trono, do teu poder, ó doquel tesiopoissante voa tudo, benito e filhos, avec santé, lumière e justiça, porque ti sei todas as glórias, hoje e sempre, meu Pai. ó Padre, bendiga tus hijos con saúde, luz e justiça, porque tuya é toda glória para todo el siempre, ó Padre. ó Padre, bless your children, with help, light and justice, peace be with all. eu vou pedir ao Pai a bênção final. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto, qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que o Pai seja com todas. O povo da habla ingles, I'm sorry de not speak ingles, porque tem que dizer que eu não sei falar inglês, até sempre, minhas filhas. Pessoal, não esqueçam que quarta-feira tem programa com variedades. Boa noite para vocês.